Cimente plantada, cimente colida. Eu falo de quem? Do handeball, do Piauí, com o projeto Bola na Mão, o Gol Cidadão, que foi implantado há 20 anos atrás, através de Edmilson Soares, que era o presidente da Federação de Handeball. Hoje a gente tem o quê? Atletas do Piauí na Seleção Brasileira. Já disputamos aí, representando o país, vários campeonatos mundiais de handeball. Hoje temos o Juliano Ramos, esse gigante do handeball pianguense, comandando a Seleção Brasileira juvenil. Ele está em Taubaté, interior de São Paulo, e está na fase de treinos com essa Seleção, que vai disputar o Mundial na Croácia. Começou dia 15 agora os treinos da Seleção, e esses treinos vão terminar dia 30 agora, de julho, com três atletas do Piauí compondo a Seleção Brasileira, gente. Que coisa fantástica, hein? E é de lá, de Taubaté, que ele conta para a gente como é que anda a Seleção Juvenil. Sou Juliano Ramos, professor do Jó Caveira, Sérgio Jó Caveira, da Escola Pública do Estado de Piauí. E hoje eu estou como técnico da Seleção Brasileira juvenil, certo? Nós estamos aqui numa fase de treinamento em Taubaté, de São Paulo, que começou dia 15 e vai até o dia 30. Foram selecionados, como eu falei, 18 atletas no Brasil todo. Para chegar nesses 18 atletas, tivemos várias fases de treinamento em todo o Brasil, e eu acompanhei vários atletas, várias competições, várias competições nacionais, certo? E desses 18 atletas, nós temos três atletas do GHC do Piauí, que é o Antônio Vito, que é o armador esquerdo, é o Amaral, que é o pivô, Marcelo Amaral, que é o pivô, e o Wesley, que é o armador central. Fora o Juliano e os três atletas do Piauí, nós também temos a fisioterapeuta Carolina. Nós estamos treinando, vamos treinar esses 15 dias aqui em Taubaté. Estamos tendo total apoio aqui da cidade, para ter o melhor treinamento possível. E aí também, quando chegar no Mundial, a gente quer fazer um bom Mundial, queremos representar o Piauí, o Nordeste, o Brasil, da melhor forma possível. E conto sempre com o apoio, com a torcida, com a oração de todos os piauíenses, de todo o Nordeste, de todo o Brasil, que a gente possa alcançar os melhores lugares nesse grande e importante competição internacional. Obrigado.